Música O resto meu será pra te dizer Que eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu sei que vou te amar por toda a minha vida Aplausos 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 Aplausos